Já chegou Equestria Girls É o último dia de aula! Não! Tudo certo, Twilight. Você ainda tem quatro horas de aula. É tempo de sobra pra terminar alguns trabalhos. Mas quatro horas? Ah, não! Pra mim isso parece uma eternidade. Eu mal vou ter tempo de escrever um cartão de agradecimento pros professores. Relaxa, Twilight. As aulas voltam em três meses. Três meses? Meninas? Ah, desculpa, professora. É que a Rainbow Dash tava... E se a gente assistir um filminho nesse último dia de aula? Ah, essa não é uma má ideia, Rainbow Dash. Não faz sentido começar um trabalho novo justo no último dia de aula. Eu ainda tenho que terminar cartas, fazer uma colagem, mas talvez seja melhor eu começar reescrevendo minha prova final por via das dúvidas... Tu contra os monstros do pôntano! Boa sugestão! ter um dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não! Pai! Pai Lodge! Pai Lodge, espéculo! Quê? Escuta aqui, você sabia que nas férias você pode ler o quê? O quê que você quiser, né? Eu posso? Qualquer coisa. A gente pode até combinar de ir pra uma biblioteca pública. Estamos em férias! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri